MÚSICA Oi gente, tudo bem? Então, hoje vai ser o meu primeiro dia de conversar de Cláudio e eu vou se encarrega-se como é a fusão impressionada. Oi, bom dia, Cláudio, tudo bem? Então, vocês são curiosos para saber que a gente vai receber uma matéria? Vocês vão receber uma matéria? Professora, o que a gente vai aprender hoje? Não pode ser fusão impressionada. Hoje é seu dia de sorte. Então gente, está aqui na fusão impressionada você tem a mistura de dois sólidos. Por exemplo, aqui nesse. Aqui mesmo. Nesse daqui você tem areia e enxofre. E se você quer separar areia e enxofre, o que você faz? Você aquece, porque a areia tem um ponto de fusão diferente do enxofre. O enxofre, por ter um ponto de fusão, aquece, a areia e enxofre juntos. E o enxofre, como tem um ponto de fusão mais baixo que a areia, ele fica líquido mais rápido. Então, aqui você tem areia e o enxofre, só que o enxofre tem sua forma líquida. E aí você tem um enxofre na forma líquida e areia na sua forma sólida desde o início. E aí você consegue separar o líquido e o sólido. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, já que você está meio ocupada aí, você pode me explicar o que eu acabei de falar? O quê? Tipo, quando não pode ser usada, não pode ser usada? Isso! Ela não pode ser usada nas misturas eotéticas, porque o ponto de fusão é constante. Isso mesmo, Lucas! Então, você está usando a mistura eotética, como o pessoal falou, que o ponto de fusão é constante e o ponto de evolução, que é a política do progasoso, é variável. Tem algum exemplo de hotsap que estão funcionando? Eu sei que eles usam para separar a chuva de tablet. O que isso? O que serve? Ahn... professora, eu queria saber. Existe um exemplo na vida real de fusão funcionada? Tem sim! Alguém gostaria de usar uma maneira? A fusão pressionada é usada para recolher enxofre dos depósitos perólicos. Isso ajuda muitas empresas, porque é um processo comercialmente intábil. É isso aí, gente! Tchau! Tchau! Tchau!